Remédios naturais para reduzir as cicatrizes O aloe vera é muito conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e regeneradoras. Ele nos ajuda a restaurar os tecidos, ao mesmo tempo em que suaviza e hidrata a pele. No geral, quase todas as pessoas possuem alguma cicatriz em alguma parte do corpo, mas são mais comuns aquelas provocadas pela acne, que geralmente deixam o rosto marcado com desagradáveis mostras de seu aparecimento. Por isso, hoje falaremos sobre remédios naturais para reduzir as cicatrizes. As cicatrizes em geral, sem importar o lugar na qual se encontram, podem ser a causa de muitos complexos, principalmente se se tratar de uma cicatriz grande e profunda. Por esta razão, muitas destas pessoas buscam incansavelmente tratamentos para tratar, e ocultar ou reduzir estas cicatrizes ao máximo. Uma maneira simples e efetiva de ocultar as cicatrizes do rosto, sempre e quando não forem muito profundas, é a base de uma boa maquiagem, a qual deve ser natural, e sem ingredientes oleosos. Uma recomendação para ocultar as marcas de acne com maquiagem, é utilizar um corretor que as cubram, e dissimule de tal modo que não sejam notadas. Cicatrizes em outras partes do corpo Para o tratamento das cicatrizes no corpo temos que ter mais cuidado, visto que estas podem ter diferentes causas, seja por cirurgias, ou até mesmo devido às estrias, as quais aparecem por ganhar, ou perder peso de uma maneira brusca e repentina. Quando se trata das estrias, é mais simples tratá-las, já que existem diferentes cremes, que tendem a ser muito efetivos para reduzir-las. Mas quando se trata daquelas causadas por feridas ou queimaduras, o tratamento é mais complexo, é, geralmente, é preciso buscar certos tratamentos muito mais especializados, os quais, em sua maioria, devem ser realizados em uma clínica de beleza, já que muitas destas cicatrizes requerem cirurgias estéticas. Reduzir as cicatrizes Como é natural, o ideal não é dissimular as cicatrizes. O que todos desejam, é eliminá-las de alguma maneira, por isso temos a tarefa de buscar alguns tratamentos que são efetivos para isso. Remédios naturais para reduzir as cicatrizes Óleo de coco Os ácidos graxos presentes no óleo de coco, são poderosos antioxidantes que ajudam a acelerar o processo de cicatrização da pele, além disso, protegem a pele, e a brinda com suavidade, melhorando notavelmente a aparência desta. O óleo deve ser aplicado com uma suave massagem, deixando atuar durante toda a noite. Remédios naturais para reduzir as cicatrizes Aloe Vera Esta é uma planta que proporciona grandes benefícios à saúde da pele. Neste caso, ajuda a reduzir as cicatrizes, reduz a inflamação, e, além disso, a hidrata e suaviza. Para realizar o tratamento de uma maneira adequada, é necessário extrair a polpa de uma de suas folhas. Toda noite, pegue uma pequena quantidade e, para aproveitar os benefícios desta fabulosa planta, aplique diretamente sobre a pele. Deixe atuar por 20 minutos e enxague com a água morna abundante. Remédios naturais para reduzir as cicatrizes Bicarbonato de sódio Este é um tratamento muito efetivo, para reduzir naturalmente manchas e cicatrizes, já que é ideal para o utilizar como esfoliante, o qual ajuda a eliminar impurezas, e também mantém os poros limpos. Para fazer a esfoliação, deve-se umedecer um pouco de bicarbonato, e realizar uma suave massagem na parte afetada. Deixe atuando por 10 minutos e o enxague com água fria. Realize o procedimento duas vezes por semana. Remédios naturais para reduzir as cicatrizes Óleo de sementes de uva O óleo de sementes de uva é muito rico em antioxidantes, o que o torna um poderoso protetor da pele, já que atua frente aos radicais livres, evitando o dano que estes causam nas células. Este óleo é utilizado como esfoliante, por isso é ideal para reduzir as cicatrizes. O óleo de sementes de uva é muito mais fácil. O óleo de sementes de uva é muito mais fácil. O óleo de sementes de uva é muito mais fácil. O óleo de sementes de uva é muito mais fácil.